Assim que eu fui conseguindo espaço no pânico Quando eu fui ver em três domingos Eu tava com três pautas no domingo Três pautas Invadir a casa do Bruno Galeasso de Ivana Beck Como que é a casa dele? Uma mansão, amiga Onde que é? Lá no... Ai, não pode falar Porque senão vai estar todo mundo lá Ah, é? Os jornalistas estão todos lá de fora do condomínio Mas porque tu pulou o muro? Não, a gente entrou pela porta da frente do condomínio mesmo Fez a louca também Só falar que era o pânico Não, o pânico tá louco? É ruim, hein? Eles odiavam o pânico Fora a rua Não, a gente chegou e falou que era convidado na festa dele Acho que o povo deve ter me convidado com o Ludmilla na época, né? Aí entramos Quando entramos na porta cheia de segurança A gente entrou pro condomínio Passou por uma guarita, duas Pau! Porta do Bruno Galeasso Ligamos a câmera Porque já iam expulsar a gente, né? E os seguranças na porta, assim, da casa E aí começamos a gravar Eu e o Charles Henrique Quando passou cinco minutos Quem vem, eu falei Cara, vamos expulsar a gente daqui Começou a aglomerar um monte de segurança Era festa, né? E é da Angélica, a Luciana no Hulk Eu falei Cara, vamos expulsar a gente ali Vamos começar a gravar Porque o problema é que a gente expulsar A gente já gravou aqui na porta A intenção era a gente ser expulsa dali Esse era o plano alto Aí falaram pro Bruno Galeasso Que tinha gente lá na porta Eu acho que ele gostava muito do Charles Henrique E aí eles não me conheciam ainda E acho que eu não sabia O Charles Henrique sabia assim que era o pane Quem vem, cinco minutos? Ele Bruno Galeasso Ele, oi, tudo bem? Vem uma luz em volta dele, assim, né? Aí vem um monte de segurança atrás dele Aí eu, oi, tudo bem? Ele, como é que vocês entraram aqui? Eu falei, ah, meu amor, a gente tem as lábias Aí comecei a conversar com ele Isso, aquilo, outro Outra pauta Outra pauta Aí ele Vocês querem me entrevistar agora? Jura? Vai pra gente aqui Claro que não Bora, bora me entrevista agora Que eu tô aqui E ele deixou a gente ficar lá Que legal, que legal Ele me adorou Mas sabe que isso é a tua simpatia É Que você é muito assim A pessoa se identifica de cara Ela sente a vontade com você É Aí trouxe comida, bebida pra gente Conseguiu entrevista Ele deixou A gente foi As únicas A única emissora que ficou lá Você entrou na festa? Não Ficamos na porta dele Entrevistando Simone Simaria Carlinhos Angélica Luciano Huck Todo mundo Ludmilla Isa Todo mundo E eles ficaram muito felizes A gente tá lá Eu quero saber da história da Ludmilla Que você invadiu A festa da Ludmilla Ah, porque eu tenho fontes aqui Você invadiu Ela entra de penetra Meu Deus, me leva na próxima Eu sou fora da Ludmilla Eu quero saber dessa história da Ludmilla Não só da Ludmilla Como a que eu invadi Que eu fiz a maluca Foi na casa da Narcisa Tamborindec Ai, sonho Ano novo Gente, olha só Olha só Eu sou amigo dela Mas ela não conta isso Pros amigos, tá? Ela só conta isso Em mídia É Ela não há Se você estiver fora daqui E falar assim Carilhos Conta a história da Oi, quem? Eu queria passar o ano novo De frente pra praia Em Copacabana Como você entrou Na casa dela? Era Anitta Vai malandra Bombada Boom Estourada Copacabana Todo mundo queria ver A Vai malandra Eu, caraca A Narcisa tem uma casa Em frente à praia De frente pro palco Do lado do Copacabana E eu queria assistir E eu queria estar lá Uma amiga minha Louca Veio de São Paulo Falei assim Bicha Tem um viado Que ele tem Ele vai dar um negocinho ali Em Copacabana Do lado da Do apartamento da Narcisa Né? Ai eu falei Ah, vamos embora Vamos pra lá Ai a bicha pegou A companhia das redes sociais Bicha Tá rolando mó festança Na casa da Narcisa Léo Dias tá lá Ah, todo mundo tá lá Narcisa tá dando mó festança Eu falei Então, é lá que a gente vai tá Aí ela Como? Falei Bicha Vamos fazer a maluca Peguei a bicha Meu bofe Ficou Tava Falei Vamos embora Aí chegamos lá na porta Ai minha amiga Mó sete Oi Eu tô com a carinha Do pânico A Narcisa tá esperando Dela ir Qual seu nome? Falou que você Que ela tava te esperando Na festa Porque tinha a primeira segurança Pra entrar E lá E tinha a segunda segurança Do elevador Que é por andar Aquele prédio dela Aí ela Qual o seu nome? Sei que tipo assim A manhã tava com a lista Na mão Ela olhou Andréia Meu nome Isso tá mesmo Então pode subir Ela Ela olhou a lista Ela olhou a lista E você olhou o seu nome E eu olhei junto Cara especialista em invasão Amiga Pensa na pé de Narcisa Muito camarão Muita champanhe Amiga Muita champanhe Cara Aquelas champanhe De cair meus dentes Que eu tô só tomar Aquelas champanhe sidra Aí Pá Pegamos o elevador Quando chegou lá no outro elevador Mais dois Segurança e lista Meu Deus Haja lista Aí quando cheguei Eu falei Ai que festa tudo Tudo de bom Vem um monte de viado Vem os fotógrafos É cariúcha É cariúcha Aí eu Aí a Miriam Mas não tá o seu nome aqui Aí o Bruno Chateaubriand Que era o que tava assinando a festa Aí ele olhou Aí eu Bruninho amor Aí ele Libera Deixa Deixa Amor Eu fiz amizades com a irmã da Narcisa Com o Bruno Hoje virei amigo do dono da festa A irmã da Narcisa Aquela deputada pediu pra tirar foto comigo Todo mundo queria tirar foto comigo Eu fui la sensación da festa La sensación La sensación Eu fui la sensación de la festa 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 Eu fui la sensación de la festa